O vídeo de hoje é patrocinado pela loja Encanto Cosméticos e pela Fox Store. Todos os links estão na descrição do vídeo. Mas o que é isso? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Eamon, o pai do Eden e da Henry. E com a Anne-Marie. E hoje a gente vai fazer o Whisper Challenge. A gente viu esse Whisper Challenge no canal da Candy Johnson, que é uma americana. Então vai ser isso que a gente vai fazer agora, tá? Vem aqui. Então, vamos lá começar. Você está pronto? Estou pronto. Estou pronto. Ok, vamos lá. Eu não posso esperar para fazer isso. Eu vou colocar aqui a música, uma música que o Eamon não é muito fã. Que é... Dancing in the mirror. Eu vou colocar aqui a música da Becky G Shower, tá? Então por ser essa música que ele acha tão chata, eu vou colocar ela para tocar bem alto no ouvido dele, enquanto eu falo algumas frases para ele. Você vai falar em inglês ou em português? Em inglês. Em inglês ou em português? Você está copiando a música, eu vou colocar algo diferente. Ok. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. Eu não sei o que você está dizendo. Britney Spears. Não sei. Eu gosto de comer popcorn. Eu gosto de comer popcorn. Aiden é uma beijada. 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 Ah? Aiden. Aiden é uma beijada. Aiden é uma beijada. Aiden é uma beijada. Aiden foi uma beijada. Aiden é uma beijada. Eu gostaria de dar um beijada. Eu quero um iphone 6. Eu quero um iphone 6. Eu amo sexo? I amo a nossa beijada. Eu amo... Eu amo a nossa beijada. Eu amo perfume. Annemarie é uma beijada. Ah, eu não sei. Eu não sei o que você está falando. Ok. Tente de mover seus lindos mais. O ar é verde. Não, não é assim. Se você está vestindo. O grass é verde. O grass é verde. Eu amo Taylor Swift. Eu amo Taylor Swift. Eu amo Taylor Swift. Eu amo Taylor Swift. Eu amo o que? Eu amo algo. Isso é azul. Você conseguiu isso porque... Você gosta de Anne-Marie? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O pão é branco. Não está funcionando. O pão é branco. Você gosta de Mickey Mouse. Você gosta de Mickey Mouse. Eu gosto de Mickey Mouse. Seus olhos são brancos. Minhas olhos são brancos. Seus olhos são brancos. Agora é minha vez. Qual o nome de... Christian Charles? Não, errado. Qual o nome de meu aniversário? Qual o nome de Bushy? Qual é meu aniversário? 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 Qual é a parte de Bushy me? Qual é a nome desse band? Qual é a nome dessa band? Qual é a nome dessa band? Qual é a... Eu não tenho ideia. Eu já disse dois minutos atrás. Ah? 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 The Water Boys. Ah? Ah? The Boy Band? a water boys a water boys the wonder boys are water boys water boys water boys the water boy way baby ох eu a place to faith be There's four da interior than nine-nine, nine-nine mal dei na na sailor on u callas so goodbye bye 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 lie your lips are moving me thong you think I'm dumb wrong turn once or twice I just think dug my way out Bom pessoal, essa foi a brincadeira então A gente só queria fazer esse vídeo mesmo Pra descontrair que foi esse challenge Que a gente viu a Candy Johnson fazer E é isso Muito obrigada por participar desse vídeo Você é bem-vindo, meu prazer Muito obrigada por vocês terem assistido a sua brincadeira E é isso então Obrigada Obrigada, foi uma ótima experiência Beijo gente, obrigada E clica no gostei se você gostou desse vídeo E até o próximo vídeo Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Não deixe de se inscrever E se você ainda não me segue nas redes sociais Não deixe de me seguir no Instagram Que é o arroba bempatricinha E também não deixe de visitar o meu blog Que é o bempatricinha.com, tá bom? Beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beijo Tchau 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 Tchau